O aniversário é nosso, mas quem ganha um presente é você. E o presente está aqui, ó. Todo mundo fala pra você, não seja cara de pau. Não seja por quê? Porque você merece o quê? Tapa na cara, pá! Todo mundo fala pra você, não seja cara de pau. Você merece o quê? Um sambinha. Todo mundo, samba do crioulo doido. Samba do crioulo doido. E mais, então agora você ganhou o Mega, Hyper, Ultra, Super, Fast, Power, Master, Jumbo, Toto Plus, Prêmio Deluxe. Que é essa bola? É!